Muitas ocasiões venho seguindo a sua trajetória de raciocínio Sob a sua visão do mundo e dos seres humanos E estou apontamente a discordar do Senhor O mundo não está tão sombrio quanto você, Rafael As ordens do mundo não estarão na mão dos homens perversos Se as ordens do mundo estivessem na mão dos perversos Esse mundo já não mais existiria Nem nas cartas de otorologia Porque os perversos não têm amor Não têm inteligência Têm apenas egoísmo Quem comanda esse planeta É o grande salvador da humanidade chamado Jesus Onde sua família se hospedou em Nazaré E ele veio ao mundo em Belém As ramificações dos homens e as suas descendências que dali partem Tem todo o direito filosófico Para expor suas visões De caverna Que criou E sua linhagem De acúmulo do passado e de suas vivências Mas esses homens quando viveram nas cavernas Não tiveram oportunidade Ou não aceitavam A oportunidade de chegar à luz do sol Transcrito nas razões e no plano da ciência E no desenvolvimento do mundo extra físico Prepara-se Jesus para a humanidade A libertação dessa grande nuvem pesada Em que os pseudo-incomendantes Se afirmam Sendo reais detentores da direção deste planeta Mas estão tão errados quanto as crianças Que acreditam que o seu quintal Onde fica os seus brinquedos É o mundo completo Lembre-se Que todos os generais Os estadistas Os estrategistas Os industriais Os cientistas Passaram e passarão Só o humilde Ter Nazaré Continua soberano As águas O tempo dos dias Não dissolveu A sua presença Nem o vento Apagou Os seus fetios E aqui Pontua A grandeza De Jesus E a sua misericórdia Para com os homens E Diante do grande Barulho Que fazem os homens E o silêncio de Jesus Ficarei com o silêncio de Jesus O silêncio de Jesus Me faz ouvir O barulho da água O cantar dos pássaros O barulho das folhas O barulho dos homens Me faz perder o contato Com o bater do coração Com o gemido da dor Com o choro Nas prisões Com o grito Do desespero Não me incomoda O barulho dos homens O que me interessa É o silêncio de Jesus Obrigada Eu que agradeço Mas o prerrogativo dos homens Porque também sou um homem E sei das minhas falhas Certo E os homens Como um homem Como eu Também terão Tem os seus defeitos Sem dúvida Jesus não tem Não há dúvida Só amor E o general Emmanuel Virá mesmo Afirmam as cartas Escrita pelos sábios pensadores Que antecedeu O nascimento Das religiões Organizadas Os primórios da humanidade Já citavam De um grande comandante Que comandaria A humanidade Nas cartas judaicas Datam De quase Sete mil anos Já referência A esse grande general Mas a ansiedade humana Fomentou a expectativa E ele quando chegou A imaginação humana Tinha desfigurado Ele do amor Da simplicidade Para um ser ditatorial Sempre com o espírito Humilde Leva Jesus A sua Seus ensinamentos A concórdia A todas as discussões A valorização Sempre do homem E coloca como companheiro O tempo Restaurador De todas as visões Perturbadas E perturbadoras Hoje A humanidade sente Em sua alma A inquietude Que o tempo Já não é mais Seu aliado É o espírito Que deixou a infância E já é incomodado Com seus hormônios Com a criação E desenvolvimento De sua musculatura E com o rejecimento De seus membros E muitas vezes Ele dá coragem E na coragem Vai surgindo Os ferimentos E das experimentações O cristianismo Se estabelece Nos quatro cantos Do mundo Em todas as nações Chegou a palavra Do Cristo Para as almas Sensíveis E verdadeiras As perturbadoras E perturbadas Deturpadoras Mesmo No âmbito Do nascimento Geológico Onde Jesus veio Continua A proliferação De suas maldades Mas elas Mas as almas Sensíveis Mesmo nos pântanos Absorvem Absorvem O exercinamento De Jesus E isso está Dissolvido No éter Que rodeia E acalma a terra E a terra Tem outro projeto Não é só O de sofrimento De rejeitamentos Não é só De lágrimas Não é só Rodipântano Mas também Casas De altas Hierarquias De comandantes E comandados E nesses Novos projetos Está Reservado A permanência Provisória De grandes Generais Moisés Buda Emmanuel Só não mais Aceitará Como moradia Como hóspede O próprio Jesus Mas os seus Seguidores Os seus Acalentadores Como forma De prêmio E de Asseveração De Acertia De Veracidade De tudo Que o Grande General Prometeu Dará A herança Da terra A 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 terra Pacíficos Os canhões Vão Calar-se E os seus Canos Que apontavam Para a destruição Irão Se tornar Jarro De flores A humanidade A humanidade Daqui Há dois séculos Quando debruçar-se Na história Da humanidade Sentirão Penas Dos homens Que agiram Ontem E hoje Dois séculos Porque Porque Isso para a eternidade É menos de um milésimo Segundo Diante 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 do Tempo Da terra Jesus Chegou Há um minuto Até Mas quando a criança Que acha que o mundo É apenas o seu quintal Coloca um banco Com uma pequena escada E olha por cima Do muro E vê A vastidão De terras E plantas E animais E vida Ele se sente Comovido Para pular o muro Ou abrir a porta E ser grande Como grande é o mundo Obrigado Obrigado